Tem muita gente comentando sobre a entrevista que a Oprah Winfrey fez com a Viola Davis nos últimos dias. E eu que achei a entrevista muito emocionante, quero te dar apenas três motivos de uma infinidade que eu poderia te dar pra que você assista Oprah and Viola, um evento especial Netflix. Lições sobre coragem, amor próprio e meritocracia. Os três motivos que eu quero trazer aqui pra que vocês assistam a entrevista entre a Oprah e a Viola Davis, que é baseada na vida pessoal e profissional da Viola, que está lançando o livro que é o Fine, ainda sem versão em português, e que ela escreveu aí durante a pandemia, segundo ela, depois de ter um agravamento de uma crise existencial muito grande. Viola e suas lições sobre coragem. Ela conta, tanto no livro quanto na entrevista, o quanto a infância dela foi definida por muita miséria, violência sexual, pobreza, muita fome e uma série de outras atrocidades lá em Holt Island, um dos estados mais frios dos Estados Unidos. E aí, ao longo de tudo isso, ela vem revelando como a coragem foi a força que ela encontrou pra fazer uma virada de chave, dar uma mudança na vida dela quando ela já era adulta. Uma outra característica importante que ela traz aí nessa conversa é amor próprio. Viola conta como na infância ela foi uma vítima absurda de situações de racismo e de bullying entre os colegas. Ela era sempre agredida fisicamente e com xingamentos. E feia foi, acho que, um dos xingamentos talvez até menos graves, se é que a gente pode falar de menos graves, né, que a Viola ouviu na infância. O fato é que ela cresceu acreditando que ela era feia. E isso definiu muito da mulher que a Viola foi e é ainda hoje. E a Viola precisou dar uma guinada, muitos anos de terapia, pra que ela fosse capaz de não se enxergar como os outros a enxergam. De acreditar na própria verdade e não nas mentiras que os outros contavam dela. E o terceiro motivo é o motivo da meritocracia, porque depois de você ouvir tudo isso, você pode acreditar que a vida da Viola foi extremamente difícil e que se ela conseguiu, qualquer um consegue dar uma guinada na própria vida e se transformar em uma mulher excelente, maravilhosa, ganhadora de prêmios como ela. Mas aí ela vem e junto com a Oprah, elas desmontam tudo isso e mostram pra você que se você não tem ninguém que possa te ensinar como é que você segue um caminho correto na sua vida, as coisas ficam ainda muito mais difíceis. Tem uma frase linda que ela fala, de sobre como é necessário que existam pessoas que nos deem as chaves pra que a gente possa abrir as portas, porque se a gente não aprende, me mostre como você faz pra que eu possa fazer também. Esses são os três motivos pra você assistir. Eu só tenho a agradecer porque a Viola foi muito generosa, ela se deixou ser vulnerável. E ao encarar os próprios medos e escrever um livro, ela me ajudou a encarar também. Quem sabe a Viola não ajuda você também.